Números capítulo 11 O povo se queixa a Moisés O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. A ira do Senhor se acendeu, e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. O povo gritou, pedindo ajuda a Moisés. E quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então, o bando de estrangeiro que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas, agora, perdemos o apetite. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía e o recolhia do chão. Usava-o para fazer farinha, triturando-o em moinhos manuais ou socando-o em pilões. Depois, cozinhava o maná numa panela e fazia bolos achatados, que tinha um gosto de massa folheada assada com azeite. O maná caía sobre o acampamento durante a noite, com o orvalho. Moisés ouviu todas as famílias reclamando a entrada de suas tendas. E a ira do Senhor se acendeu. Com isso, Moisés se revoltou e disse ao Senhor, Por que tratas a mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer o peso de todo este povo? Por acaso gerei ou dei à luz este povo? Por que pedes para carregá-lo nos braços, como a mãe carrega o bebê que mama? Como o levarei à terra que juraste dar a seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo este povo? Eles vêm a mim reclamando, dizendo, Dê-nos carne para comer. Sozinho não sou capaz de carregar este povo. O peso é grande demais. Se é assim que pretendes me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Moisés escolhe setenta líderes. Então o Senhor disse a Moisés, Reúna diante de mim setenta homens, reconhecidos como autoridades e líderes de Israel. Leve-os à tenda do encontro, para que permaneçam ali com você. Eu descerei e falarei com você. Tomarei um pouco do Espírito que está sobre você, e o colocarei sobre eles. Assim, dividirão com você o peso do povo, para que não precise carregá-lo sozinho. Diga ao povo, consagre-se, pois amanhã terão carne para comer. Vocês reclamaram, e o Senhor ouviu quando disseram, Ah, se tivéssemos carne para comer. Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, e vocês terão de comê-la. E não será apenas um dia, ou dois, ou cinco, ou dez, ou mesmo vinte. comerão carne por um mês inteiro, até lhes sair pelo nariz, e vocês enjoarem dela, pois rejeitaram o Senhor, que está aqui entre vocês, e reclamaram contra ele, dizendo, Por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu ao Senhor, Tenho comigo um exército de seiscentos mil soldados, e no entanto dizes, Eu lhes darei carne durante um mês inteiro? Mesmo que obtivéssemos, ou mesmo que abatêssemos, todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos, todos os peixes do mar, seria suficiente? Então o Senhor, disse a Moisés, Você duvida do meu poder? Agora você, verá, se minha palavra se cumprirá, ou não. Moisés saiu, e transmitiu as palavras, do Senhor ao povo. Reuniu os setenta líderes, e os colocou, ao redor da tenda da reunião. O Senhor desceu na nuvem, e falou com ele. Depois deu aos setenta líderes, o mesmo espírito, que estava sobre Moisés. E, quando o espírito pousou sobre eles, os líderes profetizaram, algo que nunca mais aconteceu. Dois homens, Eudade e Medade, haviam permanecido no acampamento, faziam parte da lista de autoridades, mas não tinham ido à tenda da reunião. E, no entanto, o espírito também pousou sobre eles, de modo que profetizaram ali no acampamento. Um rapaz correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, protestou, Moisés, meu Senhor, faça-os parar. Moisés, porém, respondeu, Você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todo o povo do Senhor fosse profeta, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles? Então Moisés voltou ao acampamento com as autoridades de Israel. Versículo 31 O Senhor envia cordonizes, ou codornas. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros, em todas as direções. Voavam a uma altura de quase um metro do chão. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite, e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de dez cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas por todo o acampamento para secá-las. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote-Ratá-Avá, pois ali sepultaram o povo que cobiçou a carne do Egito. De Quibrote-Ratá-Avá, o povo viajou para Razerote, onde ficou algum tempo. Números capítulo 12 As queixas de Miriam e Arão Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher Cuxita, disseram, Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse, Vão à tenda do encontro, vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou-o à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam chamou-lhe. Ou melhor, Arão e Miriam chamou-lhe. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse, Ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face. Claramente, e não por meio de enigmas, ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca, como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, clamou a Moisés, Oh, meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique com um, como um bebê, que nasce morto, já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor, Oh, Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés, Se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por sete dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por sete dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mandada fora do acampamento por sete dias e o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então, saíram de Hazerot e acamparam no deserto de Paran. Números Capítulo 13 Doze espiões fazem o reconhecimento de Canaã. O Senhor disse a Moisés, Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Paran, enviou doze homens, todos eles chefes das tribos de Israel. esta eram as tribos e os nomes dos líderes. Da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igau, filho de José. Da tribo de Efraim, Oseias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sod. Da tribo de Manassés, José. Da tribo de Manassés, filho de José, Gade, filho de Suze. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azer, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabe, filho de Vófice. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oseias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés ouviu, ou melhor, quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções. Subam pelo Negebi até a região montanhosa. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos? O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Era a época da colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra. Desde o deserto de Zim até Rehob perto de Lebo-Hamath subiram pelo Negebi e chegaram a Hebron onde vivia Aiman, Cezai e Talmai, todos descendentes de Enak. A antiga cidade de Hebron foi fundada sete anos antes da cidade egípcia de Zoan. Quando chegaram ao vale de Escol cortaram um ramo com um só cacho de uvas tão grande que dois deles precisaram carregá-los numa vara. Levaram também amostras de Romã e Figo. Aquele lugar recebeu o nome de Escol porque por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. O relatório da missão de reconhecimento Depois de passarem quarenta dias explorando a terra os homens retornaram a Moisés a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz no deserto de Paran. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés Entramos na terra a qual você nos enviou e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac. Os Amalequitas vivem no Negebe e os Ititas Jebuseus e Amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. mas os outros homens que tinham feito reconhecimento com ele da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra dizendo a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes os descendentes de Enac. Perto deles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Números capítulo 14 O povo se rebela. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito ou mesmo aqui no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando para esta terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. Dois dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fazemos o a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e nos dará esta terra. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo, não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Caleb. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas e o Senhor disse a Moisés, até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então, farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Moisés intercede pelo povo, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, o que os egípcios pensarão? eles sabem muito bem do poder que mostraste ao resgatar o teu povo do meio deles. Os egípcios informarão aos habitantes dessa terra, que já ouviram falar que vives entre teu povo. Sabem, Senhor, que apareces a teu povo face a face e que tua nuvem permanece sobre ele e que vais adiante dele na coluna de nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Se exterminares todo este povo com um só golpe, as nações que ouviram falar de tua fama dirão, o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que jurou lhes dar, por isso os matou no deserto. Por favor, Senhor, mostra que o teu poder é tão grande quanto declaraste. Pois disseste, o Senhor é lento para se irar e é cheio de amor e perdoa todo tipo de pecado e rebeldia. Contudo, não absolve o culpado, traz as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. De acordo com o teu grande amor, peço que perdoes os pecados deste povo, como os tem perdoado desde que saíram do Egito. Então, o Senhor disse a Moisés, eu os perdoarei como você me pediu, mas tão certo quanto eu vivo e tão certo quando a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha presença gloriosa e os sinais que realizei no Egito e no deserto. repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso, eu o farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento e seus descendentes tomarão posse dela. Agora, deem-me a volta e sigam rumo à terra onde habitam os amalequitas e cananeus. Amanhã partirão para o deserto, em direção ao mar vermelho. O Senhor castiga os israelitas, versículo 26. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão, até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora, digam-lhes o seguinte, tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com que vocês, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos no deserto. uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de vinte anos que foram contados no censo morrerão, não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné e Josué, filho de Num. Vocês disseram que seus servos seriam tomados como prisioneiros de guerra, pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Mas, quanto a vocês, caíram mortos neste deserto. Seus filhos serão como pastores, andando sem rumo pelo deserto durante quarenta anos. Desse modo, sofrerão a consequência de sua infidelidade, até que o último de vocês morra no deserto. Uma vez que seus espiões passaram quarenta dias fazendo o reconhecimento da terra, vocês andarão sem rumo pelo deserto durante quarenta anos, um ano para cada dia, como punição por sua culpa. Assim, saberão o resultado de se opor a mim. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. serão destruídos nesse deserto e aqui morrerão. Os homens que Moisés tinha enviado para fazer o reconhecimento da terra, aqueles que instigaram a rebelião contra ele com seu relatório negativo, morreram repentinamente de uma praga diante do Senhor. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras aos israelitas, eles se encheram de tristeza. No dia seguinte, levantaram-se bem cedo e subiram em direção ao alto dos montes. Vamos, disseram, reconhecemos que pecamos, mas agora estamos prontos para entrar na terra que o Senhor nos prometeu. Moisés, porém, disse, por que se desobedecem? Por que desobedecem a ordem do Senhor? isso não dará certo. Não subam para a terra agora, pois o Senhor não estará com vocês. Seus inimigos os aniquilarão. Quando enfrentarem os amalequitas e cananeus na batalha, serão massacrados. Porque vocês abandonaram o Senhor, ele os abandonará. arrogantemente, os israelitas avançaram até o alto dos montes, apesar de Moisés e a arca da aliança terem ficado no acampamento. Então, os amalequitas e os cananeus que viviam naqueles montes desceram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Ormah. Ormah.